Oi gente, vamos lá, atrizes famosas que sumiram da TV brasileira. Será que eu consigo chegar a mil likes? Curte aí, vamos tentar. Vamos lá, relembrar grandes estrelas da nossa vida. Vamos começar essa lista por ninguém menos que Nádia Lip. Uma grande estrela dos anos 1980 e hoje está com 66 anos de idade. Continua linda. Nessa lista, claro que não podia faltar um nome como Bruna Lombardi. Ela que conquistou os corações de muita gente. Roda de fogo. Hoje está com 70 anos de idade. Como esquecer Luciene Adami. Ela que brilhou na primeira versão de Pantanal. Hoje tem 58 anos. Acredita? Tem também nessa lista, ó, Miriam Rios. A namoradinha do Roberto Carlos. Ela que brilhou em várias novelas. Hoje tem 64 anos. Como esquecer? Priscila Camargo. Fez várias novelas da Globo, Record e SBT. Hoje tem 64 anos de idade. Outro grande nome. Denise Milfonte. Ela que brilhou em O Pagador de Promessas. Muito tempo passou. Ela está com 60 anos de idade. Vamos que a gente chega a uma grande atriz e cantora. Tânia Alves. Hoje com 69 anos. Acreditem ou não. Olha só. Nossa lista segue e chega a Lúcia Alves. Grande estrela dos anos 70 e 80. Ela está com 74 anos. Outro grande nome. Uma musa dos anos 1980. Luma de Oliveira. 58 anos de idade. E corpinho de 15. Vamos lá que a gente chega a Simone Carvalho. Outra musa dos anos 80. Hoje com 62 anos de idade. Mas curte. Me ajuda a chegar no mil likes. Será que eu consigo? Olha que a gente chega a Milha Cris. Ela que brilhou em novelas como Top Model. Hoje com 51 anos. E continua linda. Mais uma bela estrela dos anos 80 e 90. A Alexandra Marzo. Hoje com 54 anos. Tem também nesse vídeo. Patrícia França. Eterna Tereza Batista. Que hoje está com 51 anos de idade. Olha o tempo passa. E Cláudia Liz. Atriz e modelo com 53 anos. Continua linda como sempre. Me ajuda a chegar no mil likes. Que Silvia Bandeira. Musa dos anos 1980. 70, 90 e até hoje linda. Está com 72 anos. Vamos que outra estrela é Sinira Camargo. Brilhou em novelas como Top Model. Hoje tem 70 anos. Lembra dela? Curte aí o vídeo. E joga um comentário para a gente saber. Tem também Luisa Tomé. Lembra da novela Tieta? Pois é. Hoje Luisa está com 61 anos de idade. Vamos que a gente chega a Risa Malote. Ela que brilhou dos anos 70, 80 e 90. Está com 63 anos de idade. Como esquecer de coça, de malhação. Está lembrado? Pois é. Hoje ela está com 67 anos e muito carisma para dar e vender. Mais uma musa dos anos 90. Suzy Rigo. Hoje 51 anos e não parece. Concorda comigo? Não poderia faltar em nossa lista a Maria Padilha. Ela que brilhou em Cravo e a Rosa, 62 anos de idade. E aí? Já curtiu? Já chegou a mil likes? Me conta aí de onde você está falando ou teclando. Letícia Sabatella, 62 anos de idade e rostinho de 18. Concorda comigo? Vamos que a nossa lista chega a Angelina Muniz. Eterna musa dos anos 70 e 80. Sassaricando. Hoje 67 anos. Como esquecer Carol Machado. Ela que brilhou em Top Model. Hoje está com 47 anos. Pois é. E você? Lembra de Top Model? Sim? Não? Me conta aí. Como esquecer Elaine Cristina. Se você viveu os anos 80, com certeza lembra. Hoje ela tem 72 anos de idade. Lembra de Elida Lastorina? 63 anos de idade. E foi uma grande atriz dos anos 1980 e também 90. Já chegamos a mil likes? Sim ou não? Fátima Freire, bom. Brilhou em A Gata Comeu e muitas novelas. 67 anos de idade. Como esquecer Joana Fon. Uma vida dedicada a TV, o teatro e a cultura brasileiras. Perpétua de Tieta, 83 anos de idade. Vamos que a gente chega a Gisela Reiman. Ela que brilhou na primeira versão de Pantanal da TV Manchete. E participou de Pantanal na TV Globo 56 anos. Olha só, Lúcia Veríssimo. Uma grande musa dos anos 1980, 90 e até hoje linda. 64 anos. Rens Garrits, o salvador da pátria e muito mais. Tem também Isadora Ribeiro. Ela que brilhou em Tieta e no Fantástico, na abertura. 57 anos. Não dá pra esquecer Carla Caburatti, fera ferida. 62 anos de idade. Hoje dedicados ao cinema. Chegamos ou não a mil likes. Luiz Cardoso, linda, maravilhosa, grande atriz. 67 anos. Olha que nossa lista chegou a Tereza Saiblitz. Ela com 58 anos. Muita gente não esquece da novela Explode Coração. Já Sura Bedtchevski brilhou em novelas dos anos 70, 80, 90. Hoje está com 69 anos. E está um pouco afastada. Fazendo falta na TV brasileira. Vamos que a gente chega a Renée de Vimont. Ela que foi uma musa dos anos 70, 80, 90, 69 anos. Acreditem ou não. Já chegamos a mil likes? Pois é. Isis de Oliveira merece. 72 anos. Como esquecê-la em Que Rei Sou Eu ou Rock Santeiro? Rita Guedes brilhou em várias novelas da Globo, como Meu Bem, Meu Mal, Top Model, 50 anos de idade, com carinha de 30. Nossa lista chega a Lídia Prond. Uma musa da TV brasileira desde a época de dança indês e muitas outras histórias, como Rock Santeiro. 62 anos. E muita gente até hoje tem saudade. Nossa lista chega a Najara Tureta. Ela que brilhou em novelas como o salvador da pátria, 56 anos. Grande atriz. E aí, será que já chegamos a mil likes? Me conta que eu quero saber. De onde você está falando? Que atriz fez mais falta para você na TV brasileira? Curte, comenta, compartilha. Bloco social. Um beijão. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.